A história da música brasileira dos anos 70 e em diante tem um personagem central, que é o José Carlos Botezelli, o Pelão. Pelão, que já está falando antes, ainda vou apresentar, mas faça a boa, Pelão. Está aí o meu amigo Pelão, o homem que revolucionou as pesquisas dos anos 70, participando do selo Marcos Pereira, depois relançando alguns dos grandes... dos grandes compositores do samba. Pelão, eu queria começar um pouquinho antes. Você, como produtor de festivais, junto com o Faro e outros, como é que foi o seu início na produção? Ah, foi ótimo. Era a coisa que eu mais adorava. Eu tinha prestígio no meio dos compositores, então, para mim, não tinha problema. Vamos fazer um festival? Eu estava falando quantas músicas vocês querem, que dia que vocês querem. Eu saía pela noite atrás do povo. E aí ia descobrindo. O que era São Paulo daqueles anos 60? Quais eram os locais onde tinha a boa música? Era bom, né? Era outra coisa, né, Turquinha? Mas quais os locais mais... É outra coisa. Você sabe melhor do que isso. É um menino que chegou de posto de causa, onde o dono de um bar se preocupava com você. Me lembro que um dia você foi... Chegou alguém de um grande jornal ou grande revista, lá no bar para falar com você. E o Dagô falou para mim, fica lá meio perto, se ele fizer alguma coisa para o truco errado, você entra no meio. Era para tomar conta de gozo. Então, você estava comentando esse negócio do Dagô. Dagô era o dono do bar do Alemão e ele fez o meio campo quando o Kleber de Almeida, que era do Jornal da Tarde, foi até o bar me convidar para ser chefe de reportagem lá da economia. Mas o Dagô era um paizão mesmo, né, Pelão? Era. Era. Ele com aquele pandeiro dele, as histórias dele. Ele era fantástico. É. Agora, eu te conheci no bar do Alemão, mas teve antes aí, teve os festivais universitários, os festivais da Tupi. Como é que foi a sua convivência naquela época dos festivais, Pelão? Era muito boa, porque eu trabalhava na Tupi, né? Tinha festival qualquer um que fosse fazer. Música Caipira, Carambal. Deixa comigo. Mandava fazer umas faixas só de Aráquina. Eu estava uma na Maria Antônia, em frente ao bar do Zé. E não me lembro onde eu botava outras. Mas eu saía por aí falando com pessoa por pessoa que eu conhecia. E dava certo sempre. Sempre, sempre. Pegava no telefone também, ligava para mim. E dava certo. Bom, vou fazer umas inserções para contextualizar melhor vocês. No final dos anos 60, anos 70, o bar do Zé, na Maria Antônia, era um local de encontro de músicos. Os jovens da arquitetura, da USP, que nem o Chico Boac, Toquinho e outros, frequentavam lá. Então, foi um local emblemático daquele renascimento da música brasileira. E a sua experiência no selo Marcos Pereira, como é que foi? Bom, quem me indicou para o Aloysio foi o Theo de Barra. O Theo ia ser diretor artístico e produtor da música popular do Centro-Oeste e Sudeste. Fez uns arranjos fantásticos. E aí, Theo de... Bom, o selo Marcos Pereira fez enorme sucesso nos anos 70. Era um publicitário que montou o selo e esse selo fez um mapeamento musical do Brasil em todos os cantos. E a grande figura foi o Pelão. O Aloysio Falcão, que o Pelão menciona, era um grande radialista. O Aloysio veio de Pernambuco e trabalhou com Arraias, lá. Aqui em São Paulo dirigiu o selo Eldorado também. Ele teve um papel central aqui na produção daquele tempo. E o Theo de Barros, que o Pelão menciona, é o grande violonista, autor da melodia do disparado. Aí eu fui... Eu fui para lá... Falei, olha... Eu gosto de fazer a coisa e rápido. Vamos ver o que é. Aí eu conversava com o Aloysio Falcão. Claro que o resultado primeiro mostrava para o Theo, né? Essa parte artística estava boa. E geralmente aprovava. E aí fizemos aquilo muito bem. E eu ficava na sala do Aloysio. aí o Aloysio um dia me falou, você precisa produzir mais coisa aqui. É, vamos produzir. Não tem problema. Vamos lá. Eu tenho essas ideias. E apresentei uma lista e era uma folha inteira. Uma folha inteira, linha por linha, escrever os nomes inscritos. Não sei se ele conhecia todos. Mas o Aloysio era um cara que lia muito, pesquisava. E era mais sensível do que o Marcos. O Marcos era um cara o cara vaidoso. O Marcos não conhecia a música. Eu tive alguns contatos com ele na época lá. Ele não era do ramo de música, né? Não. Não era. Era a vaidade dele. Primeiro o nome dele. Depois ele gostava de fazer média com a imprensa. Era publicitário, né? É. Pelão, e quando você sugeriu esse levantamento da música no Brasil, de todos os cantos, você já conhecia artistas em todos os lugares ou fez pesquisas? Ou já conhecia dos tempos dos festivais? Eu já conhecia uma boa parte. Mais de conversa. Mais de conversa. Mais da noite, dos bares. E eu conversava com todos os... Você é músico da onde? Você é posto de causa. Então, quero saber o que tem posto de causa. Não é só você, né? O Pelão, eu lembro da primeira conversa que eu tive com você no Bar do Alemão que eu te cobrei que você desclassificou uma música minha lá do Festival Universitário. É, você foi um cara de pau, né? Como você... As outras duas que foram no lugar não foi no Festival Universitário. Foi na feira permanente. Pela feira permanente. uma das músicas foi A Que Maravilha do Jorge Bela. E a outra foi... Foi o Rio que passou em minha vida. Foi o Rio que passou em minha vida. Eu falei, esse menino é bem metido, né? Eu achei que eu não ia me dar bem com você, não. Mas, no fim, viramos irmãos. Viramos irmãos. Bom, o Pelão se refere a um festival que ele ajudou a montar com o Faro, que era a feira permanente da música popular brasileira. Era um festival que você tinha eliminatórias semanais, depois tinha uma final mensal e depois tinha uma final geral. E eu estava no interior, era secundarista lá e vim com a minha turma aqui. Nós fizemos uma música, Congresso Internacional do Medo, baseada no poema do Drummond, que venceu as eliminatórias de julho. E fomos para a final junto com Foi o Rio que Passou em Minha Vida do Paulinho da Viola e o Que Maravilha do Jorge Bem. Esse período do Bar do Alemão, ali tinha dois. Havia uma disputa musical, o melhor nível lá, que era o Eduardo Coutinho e o Carlinhos de Vergueiro. O Carlinhos foi você que lançou na época, né? É, eu... Eu dei uma ajudinha nele, mas ele já estava... Ele já tinha... Ele era bem enturmado, era filho do Carlos Vergueiro. porque o Carlinhos estava bem. E é um belo cantor, bom compositor e bom caráter. A ideia de pegar a cartola, os cavaquinhos, surgiu como, Pelão? Quando eu voltei de uma pescaria lá no Araguaia, a minha ideia era fazer o povo, o povo cantar música, os compositores de morro, os compositores de rua, por aí. não me interessa se era maloqueiro ou pavelado ou qualquer coisa, não me interessa. Mas tinha a cara que tinha a cara da puta dessa música, só se conhecia o intérprete, que era um cantor, muitas vezes um cantor qualquer, não era como Orlando Silva, o maior cantor do Brasil. Então, eu pensava em dar voz para o povo, para fazer a revolução pelo povo. Quando todo mundo canta a voz do povo, os compositores foram uma voz geral, o país muda, fica mais alegre, você só vê merda aí. o primeiro foi, naquela época, eu estava chegando em São Paulo e as minhas referências para a música brasileira eram você, era o Dinorão, tinha um fotógrafo do placar chamado Jangada também, e depois você foi me trazendo informações sobre grandes pesquisadores que tinham em várias partes do país. Vocês trocavam informações, cartas sobre descobertas musicais? Claro, pô, brigava muito com eles, geralmente essa turma tem um certo ranço, uma certa poeira, né, e se enterra mais a música da região deles, né, eu era contra, eu queria pegar lá ou trazer gravado de lá, mas eu preferia gravar aqui, ou levar alguém daqui para gravar. O Pelão, quando acaba o Marcos Pereira, teve um período do selo Eldorado, você chegou a produzir para o selo Eldorado também? Cheguei, a produzir o nosso sargento, Guilherme de Brito, e mais um, não sei quem for. Quando pega aqueles discos regionais, eu lembro que você ficou muito amigo do Quinteto Violado e outros, quem foram os nomes que surgiram, que foram lançados aí, regionais, por aquela série que você fez? Quem que você lembra aí do Centro-Oeste ou do Norte? Um que ajudou muito foi o Quinteto Violado. Melhor conjunto que apareceu no país até hoje. No Centro-Oeste e Sudeste tinha aquela dupla Caipira, Mineirinha e Manduzinho, né? O resto era tudo conhecido, né? Tá. Não tinha ninguém. Era pra fixar cada um mesmo. Não era pra pegar os famosos, né? Agora, esse trabalho seu, as únicas gravadoras que deram esse espaço foi o selo Marcos Pereira e a Eldorado, né? A Elenco, teve gravadoras que tiveram essa preocupação de mapeamento musical do Brasil ou não? Tem uns que falam. Tem uns que falam. Tem uns filhinhos de papai e da mamãe que depois saem essas redes de incentivo e o menininho chega pro pai e fala, ó, preciso de uma verba pra fazer um disco. E vai no banheiro e faz o disco. Pelão, você fez muito livros e ELPs pra empresas aí que foram clássicos. Eu lembro um do telefone. Quais são os principais que você se lembra? Quais são o quê? Aqueles trabalhos que você fazia pra empresas de discos e de livros. gravadoras? Ah, hoje praticamente acabou, né? Fica muito caro. As editoras estão cobrando o caro e as gravadoras também. e tem umas gravadoras que você fala empresa, eles vão lá e oferecem por menos. A própria gravadora, claro que eles podem. mas tem que ter uma ideia boa e dá pra alguém que vai lá convencer a gravadora ou artista tudo e faz. Eu lembro que você fez uma lá atrás pra Elebra, se eu não me engano, foi um baita trabalho também. Quais outros trabalhos que você se lembra? Elebro eu fiz seis. Eu fiz o guru pai daquele cara que esteve em Paris muito tempo. Eu fiz o Vila-Lobos pra mestre de engenharia que foi uma ideia minha que falava porra preciso dar uma resposta pro Vila. O Vila sempre falava do Vila pro povo. e aí eu fiz um Vila e saiu aquela beleza que eu gosto muito. Eu fiz outro de modinhas e isso também é bom. Eu fiz uma série deles, fiz o do telefone, era a história do telefone pela música brasileira, desde o visto fala até Chico Buarque eu precisei tomar cuidado e começou a aparecer umas coisas aí de telefone, era um bravo. É. Aí era assim mais. E fiz o Nino Rota pra Sica. Pelão, eu lembro uma vez como é que chamava o Valtel Branco, o Valtel Branco, aquele violonista. É, ele tinha uma história fantástica, fantástica, dizia que tocou com Segovia, que foi amigo do Fidel, e tem um episódio que você conta de um CD do João Gilberto que faltou o arranjo do maestro alemão e o Valtel montou o arranjo no estilo do maestro. Como é que é essa história? Quando foi o programa do João Gilberto pra Globo, tava todo mundo lá cagando que ele não viesse, se ele viesse, como todo mundo tinha que se comportar, tinha memorando, tinha tudo falando, ó, silêncio, só que um dia antes, às cinco da tarde, Guto Graça Mello falou, não dá mais, ou pelamos, vamos lá, que eu preciso falar com o Boni, você me segura, me ajuda, subimos lá, falamos com o Boni, ou, não chegou até agora os arranjos do Cláudio Rórigo, pô, é aí, aí sim, tocar o arranjo, o João já vai falar, não canta, tem que ser do Cláudio, ai, aí entrou o Walter na sala, entrou assim, daquele jeito desligado, sentou no sofás, e a gente falando o Walter falou, peraí, o que é que você está falando, é isso, 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 ah, isso é fácil, essas músicas, tá aqui, tá legal, me deixou o Luzi, que era um copista, ou o Pinheiro, não sei quem ele chamou, um dos dois, deixei do meu lado que ele precisou fazer as copias, amanhã duas horas está lá no ensaio, duas horas estava lá no ensaio, e ele falava lá, só colocou em ordem, era um, era só rindo, eu não me aguentava, me doía, eu segurava, falava, que cagado, e agora? não é que o Boquino, pá, regeu, João começou, falou, para, para, e agora? Eu falei, o Claus está cada vez melhor, e tá, e continuou, eu até falei, vamos pagar para o Montel, o preço do Claus, claro que ninguém pagou, o Pelão, o que foram, você conviveu, você conviveu com o Luiz Arruda Paz, o Boquino, você conviveu com muitos, arranjadores, maestros, Elcio Alvarez, Luiz Arruda Paz, quem que são os grandes, arranjadores, que você conheceu? Ah, que eu conheci? Primeiro, é a da América, e o Radamés tinha um segredo ali, colocava muitos ritmos nos metais, começou a fazer isso na, na Aquarela do Brasil, você vê ali, tá na cara tudo, a bateria que faz é o, o trombone, e foi o Simonetti, foi um italiano maravilhoso, que eu adorava a samba, foi o, tem tantos aí, rapaz, tem muito, tem um arranjador, que é polêmico, eu acho que, deve ter morrido lá nos anos 30 e 40, que é aquele Simão Bultman, o que você quer dizer dele? Ah, não sei muita coisa dele, ele faz de teatro, né, de um monte de coisa, eu conheço ele lá. O Radamés, quando ele vinha em São Paulo, a gente saía para comer pizza aí, eu lembro uma história dele, uma história dele, aliás, foi o Rafael, o Rafael que me contou lá, que ele, ele perguntou para o Radamés, quem era gênio na música brasileira, e o Radamés disse, gênio só tem um, que é o Laércio de Freitas, você lembra dessa história? e ele, ele foi participar de uma gravação comigo, o Radamés falou, deixa, no aquário, falou para mim, deixa, depois você, grave ele sozinho, depois eu coloco o piano, falei, tá bom, assim até minha avó, está o campeão, o Radamés era muito amigo de algumas pessoas, como de mim, o José Menezes, o José Menezes, na gravação do disco que eu fiz do Radamés, ele mandou embora, vai para sua casa estudar, o José Menezes ficou com os velhinhos transbiados, lembra, então mudou a palhetada dele, você fica gravando aquelas merdas? Bom, para situar vocês, o Radamés em Atali, é um gaúcho que foi para o Rio de Janeiro, e foi o grande, o grande maestro da música, da música brasileira, até os anos 60, 70, é um dos pais da música brasileira, efetivamente, grande compositor, inclusive trafegando pelo erudito, um enorme pianista, e uma figura que se tornou o guru de todo mundo, o José Menezes, que o Pelão menciona, era o guitarrista, violonista, do pessoal da Rádio Nacional, aliás, tocava todos os instrumentos, era um nordestino gozadíssimo, e extremamente talentoso. Mas era mesmo, porque ele andava no bugue com o José Menezes, dando um tchauzinho. Eu lembro, uma das cenas mais chocantes que eu vivi, foi uma noite que você me ligou aos prantos, falando do Rafael Rabelo, lá que estava... Como é que foi a sua convivência com o Rafael? Foi um... Foi muito dolorido, realmente eu gostava dele tocando, mas não queria produzir. ele ia no lã, mas tomava um chope, parecia homem na época. Daqueles 16 anos, arrumei para eles gravarem os carioquinhos nação livre, mas não fui eu de produtora. indiquei o Paulinho Tapajós e pulei fora. Até que um dia ele chegou para mim e falou que eu preciso de 5 mil dólares. Ele já estava doente. Falei, caralho, você está com um contrato com alguém? Ele falou, não. quer fazer um contrato por um disco, por uma obra, uma gravadora? Mas qual, eu falei, eu vou procurar. E a RGE topou. E ele tinha 5 mil dólares para ele, só que no contrato estava lá, tinha que ser eu, que ia produzir, e eu ficaria no estúdio com ele. achava bom produzir. Aí ele assinou o contrato, falei, agora vamos conversar, Peral. Depois você conversa o preço com o Rodrigues. E de cara, nós começamos a falar dos amigos, inimigos, chegamos no disco, fazia, fazia. Mas muito fácil. Ele até falou, vamos descer para o estúdio e gravar agora. Ele seria capaz. Aí marcamos outro dia, à noite, eu vi que ele não cruzou com o técnico. E o técnico dava o palpite para caralho errado. aí eu falei para o técnico, vai dar umas voltas, por aí eu vou para casa e me deixa eu aqui. só me fala como eu desligo essas maneiras tuas. Ele parou, ele vai embora. Vamos, gravando lá, e ele perguntou, eu não sou técnico, eu falei para casa. E agora? Agora sou eu. Então vai ficar ótimo. Reis saiu, eu não sou técnico, só. Foi aquele do Dillermando, não? É? Foi aquele do Dillermando, Reis? É. Que eu escrevi a contracapa lá. É, foi você que escreveu a contracapa. Droguinho está sempre me ajudando. Certa vez, acho que eu estava no Jornal da Tarde ainda e um conhecido pediu para eu escrever uma crítica, uma revista de CD que tinha sobre o Rafael Rabelo, que já era o grande violonista brasileiro. E o Rafael estava numa fase muito rápida, tocava violão muito rápido. E eu escrevi dizendo o seguinte, o dia que o Rafael descobrir que existe pausa no violão, ele vai ser o maior do mundo. E recebo um telefonema um telefonema do Pelão indignado. Como é que fala isso do nosso amigo? Eu não conhecia muito o Rafael na época. Daí, no dia seguinte, ele me liga de novo. Eu ia dormir cedo, porque acordava cedo para ir para o Jornal da Tarde, me acordo e falo, olha, eu estou com o Rafael aqui. Ele disse que você tem toda a razão aí. E daí ele nos apresentou. Nos apresentou. Tempos depois, eu recebo um telefonema do Pelão aos prantos. Ele tinha descoberto a razão daquela rapidez do Rafael de correr o tempo. O Rafael foi fazer uma transfusão de sangue em um período em que você tinha contaminação e foi contaminado por AIDS. E ali perdeu um rumo. E o Pelão, da minha parte também, a gente foi um apoio ao Rafael aqui. O Rafael, cada vez que estava perdido, ele vinha em casa. Eu tinha minha filha, Luizinha, que cuidava dele. Ele tinha oito anos, nove anos. Ele se sentia mais tranquilo. E o Pelão foi central para o apoio moral que o Rafael precisava na época. É, aquele foi o disco que eu fiz dele. Praticamente foi o último dele. Você fez a Contra Cá. Você sabe muito de música, né, e um grande bandolinha. Fiz um disco com você de choro que até hoje é aumentado pelos maiores chorões do Brasil. Escutaram Canhoto de Inumera, Canhoto da Paraíba. Canhoto da Paraíba, né? Todo mundo elogiou o seu disco. Ué, mas com um produtor desse aí, como é que ia ficar ruim o disco, né, Pelão? É, não ia estragar minha carreira. O Pelão... O... Bom, tem os... Se a gente for fazer um trajeto pelos bares aí de São Paulo, teve a fase, aquela fase áure do Bar do Alemão, anos 70, 80. Teve outros bares que surgiram na época aí que eram referência de música, não? Tinha, na Galeria Metrópole, tinha um bar do lado do Jograu. Aliás, toda casa noturna que presta, que se dá valor, tem que ter um boteco do lado. Ah, você está falando de um boteco do lado do Jograu? É. Ah, eu não sei, esse eu não conheci, não. que eu estava lá o dia que eu... Ai, agora anda me dando um branco, tu. Aquele autor de Triste Madrugada, Triste Madrugada, foi aquela... Jorge Costa, não? Ah, eu estava lá quando o Jorge veio com o violão, você viu? Corre me escutando, ficou bêbado, esqueceu o violão, e agora? Corre lá em cima, tenta pegar ele. Ele não só correu, como foi até o aeroporto, chegou antes, o Chico deu o violão. Errou. Ele desceu e voltou, né? Voltou, chegou lá meio cansado, para dentro do gênero. Mas eu acabei de fazer um samba na volta. E aí cantou esse Triste Madrugada. Olha só. Pelão, e o Manezinho da flauta, você conheceu bem? Conheci. O Manezinho era melhor do que o outro. Safado. O Manezinho era meio invocado, né? Ele era meio invocado, mas não não dava para ele ser nada. E a ele tinha aquele outro, que começou lá no Rio, como é? Agora eu esqueço o Mane. Quem o Flautista? Copinha, não? Não, Copinha nasceu aqui em São Bernardo. Tinha um do Espírito Santo, que era o... Como é que chama? Ele lançou o Bisco? Ele tem um apelido. A flauta de prata, não? O Niquinho, você chegou a conhecer, não? Não. Quem domina o choro aqui em São Paulo nos anos 70 era o velho João Macambira também, né? Macambira, você teve um bom contato. A Macambira ficou ali, ficou naquilo só. Lá naquele bar que era uma garagem, praticamente só. teve uns rolos aí, acabou. E eu lembro lá nos anos 70 quando o Jacó morreu, você falava em sucessão do Jacó, e que você veio me falar de um bandolinista surdo que era um gênio, que era o Joel do Nascimento também. É. Você chegou a gravar o Joel ou não? Claro que cheguei. Fiz um disco com ele, fiz um... naquela época já eu adorava ele. Tanto que várias produções minhas para a empresa já tem ele. Ele faz tudo, ele toca tudo. E bem... Ele... Ele você não pode falar, pegou alguma coisa do Jacó. Que... O Jacó foi... Puta cara fantástica. Foi. Tudo bem. Só que deixou o defeito. Ele morreu. Ninguém mais podia tocar o bandolinho. Todo mundo tocava que nem ele. Todo mundo. Você mesmo deve... O passado... O Joel, o Cacá, mandava ver. Passava como um furacão no bandolinho dele. Tirava toda a poeira. E é um grande bandolinho. Sim. Como é que foi a escolha do repertório no LP do Cartola? Eram todas músicas conhecidas ou tinha muito... Estava no fundo do baú aí que podia se perder? Eu queria gravar mais algumas novas. Eu só errei nisso e não consegui. O mais verde que te quero verde o rosa que te quero verde que ele estava... tinha escrito no... num festival de Minas. Um parceiro quente lá. Tem muitas novas. Eu estava vendo isso outro dia que eu vou esquecendo depois de 40 anos. mas... Eu estava vendo... Tem um monte de... quase inéditas ali. No... no LP do Cartola, você está falando? No LP do Cartola. Tá. E fora aquela sacanagem que eu fiz. Acontece... foi a última faixa do lado A. Tem um minuto e 18. Um minuto e 18? Um minuto e 18. Você põe... Você está escutando o disco, você escuta o que acontece que é uma bela mão. Acabou... Você vira o disco logo. E quando você gravou esse LP do Cartola, o que ele fazia? Ele estava... Ele tinha o Zicartola ainda? Estava perdido? Como é que... Não... Não... Estava... Lavando o carro? Não... Esse negócio do Cartola lavando o carro... Quem descobriu... Na verdade... Foi o Lã. Hum... O cartunista? É. Ele que levou para o... Outro mais famoso do que ele. O Lã é uma figura linda. Infelizmente levaram ele agora. É. Sabe o gordinho surdo? Que tocava tudo? O gordinho surdo, é. Qual... Em qual circunstância? No LP do Cartola? Eu toquei vários. O gordinho, o cara do... Do nosso samba. Acompanha muito a Beth, a Clara. Que está internada aqui em São Paulo, muito mal. Pelo, você chegou a trabalhar... A participar do Festival Internacional da Globo também? Cheguei. Mas eu... Eu fazia parte de São Paulo. Eu não podia chegar lá. E também não queria ir para o Rio aqui. Bom, você fez... Eu fiz o... E eu pedi para o Tolquim a música do Vasolim. E o Tolquim não esqueceu uma parte. Naquele Boca da Noite que ali... O Vasolim tinha mania de dizer que ele que fez a música sozinho lá. Você vê uma vez uma... Uma quadrada dele no alemão lá, né? É. O Vasolim era um cara fantástico, mas não dava para a gente falar. Ele mentia muito. Onde eu estava perto... Só para... Paulo, Paulo... Ele parava. Eu lembro esse dia ele falando que ele que tinha feito o Boca da Noite inteiro... Você falou... Para, Paulo. Eu estava lá junto lá. Eu sei que não é isso. Eita vida. Aqueles... Aqueles compositor... Aqueles sandistas do samba sincopado aqui de São Paulo... Germando Matias... Aquele outro... Como é que chamava, gente? São Paulo nos anos 60... Teve um time bem interessante aí... De sambistas do sincopado aí... Seguraram o São Paulo em um bom tempo... O Germando Matias... E tinha outro... Como é que ele chamava, gente? Era... Mas vai virar só o Germando... Eu fazia um show lá no... No Sesc Santana... Quinto samba ali... Não acontece o que acontecer... Tem samba... Um dia eu combinei com ele... Ele me apareceu para o ensaio... E eu consegui ligar para a vizinha... Falar com ele... Ele falou... Ó, pera... Primeiro... O meu caixão aumentou... Você vai me pagar o que eu estou pedindo? Não tem problema... Chegou uma taxista... Tem que vir me buscar... Ó, o motorista... Carro particular... Eu tive que fazer tudo isso... Fiz... Aí nós ficamos meio brigados... Você sabe que uma vez... Eu fiz uma coluna na Folha... Sobre ele... E ele estava ferrado lá... E dei o telefone para shows e tudo... Daí me liga um fulano... Fala... Poxa... Eu liguei para esse telefone... Para acertar um show com ele... Ele me xingou e tudo... Eita vida... Se ele não fala muito do Teófilo de Barros Filhos... Do pai do Teófilo de Barros... Foi o Teófilo que ajudou ele no começo... O Teófilo de Barros Filhos... Ele era do meio radiofônico... Ele foi um dos pioneiros aí, né? De rádio e televisão... De qual emissora que ele era? Das associadas... É... Tá, tá, tá... Ô, Pelão... Aquelas gravações... Dos festivais da Tupi... Feira Permanente... Festival Universitário... Foram preservadas? Aqui não deve estar com alguém... Você quer a sua? Uai, eu estou louco para pegar a minha... Foi no dia... Porque o Paulinho da Viola... Ganhou em junho... Foi o Rio que passou em minha vida... Daí ele reapresentou em julho... E julho eu ganhei... Empatado com a Sueli Costa... Aí você organizou um festival... Em passos de cada... Convidou todo mundo... Menos eu... Mas eu não te conhecia ainda... Eu só te conhecia... Três anos depois... Eu me conhecia... Os caras não gostam de mim... Foi o Faro... Foi o Faro... Foi o Walter Pica-Pau Silva... Foi o Júlio Medalha... E o Rogério Duprá... Não foi porque ele... Só gravar as pressas aí... O Araçazu... Uma coisa assim do Caetano... Que o Caetano e o Gil... Estavam fugindo para... Para Londres... Para a ditadura ainda... Mas foi o festival anterior... Foi o festival... Lá classificou o Congresso Internacional do Medo... Que a gente apresentou depois na Tupi... Quem... Digamos... Daqueles festivais na Tupi... O Gudinho foi o grande nome daquele período... Mas quem que foram nomes aí... Que acabaram não se realizando lá... Tinha o Fabílio Manuel... Tinha... Eu acho que o próprio Gonzaguinha... Participava também daqueles festivais... Participava... O Gonzaguinha... O Ivan... É... Tá... Eu sei... O Waldir... Eu sei quem é o que trouxe ele... É... É... Foi para ouvir falar com ele... Tá... 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 Maravilha... Pelão... Recentemente você lançou... Um CD aí... Com a filha do Paulinho da Viola... E lançou mais dois projetos... Quais foram mesmo? Não... É um projeto... Você vê... Andou com a cabeça ruim... E é o que... Diz que eu estou gostando... Cada vez mais... O músico brasileiro... Do começo do século passado... Hum... E morou até aqui em frente... Na Itapicuru... Tchau... Tá... Tchau...